Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal TV Super Ideias, trazendo mais um vídeo com muita novidade. Se você é fã de artesanato, apaixonado por madeira e está em busca de ideias criativas para objetos decorativos, você vê o lugar certo. Vamos apresentar inspirações incríveis de objetos decorativos de madeira.